Neste vídeo responderemos algumas perguntas, qual o último registro de entrega de defesa antiaérea ao Brasil? O exército brasileiro recebeu no segundo semestre de 2022 um novo lote de sistemas de defesa antiaérea RBS-70, esse sendo da nova geração do míssil, a NG. O arsenal sendo a última entrega então registrada foi recebida da empresa Saab e se juntaram a outras dezenas de RBS-70 da versão anterior já existentes do exército brasileiro. O RBS-70 está presente no grupo de defesa antiaérea do exército brasileiro desde o ano de 2014, e atualmente a mais moderna arma de defesa antiaérea presente na armada. Antes de receber o sistema, um grupo de militares estiveram na Suécia onde realizaram a aceitação do produto. A aceitação na Suécia que aconteceu nas instalações da Saab na cidade de Karlskog em 2022, tiveram como príncipe observar as condições do sistema RBS-70 NG, esse lote que tinha acabado de sair da linha de produção. No contrato entre o exército brasileiro e a empresa Saab, estava a receber já o primeiro posto de tiro do sistema antiaéreo RBS-NG, esse que conta com um pedestal, dispositivo de mira, e simuladores do sistema. A última entrega registrada do RBS ao Brasil está dentro do plano estratégico do Programa de Defesa Antiaérea do Exército Brasileiro. O RBS-70 em sua versão NG é de grande reforço para o exército, já que se trata de uma arma moderna e muito eficaz, que ao ser disparada disponibiliza de recursos de rastreamento automático. O recurso de rastreamento automático aumenta a chance de acerto do míssil, tal como diminui o tempo de treinamento do sistema pelos militares que os operam. A versão NG do sistema ganhou 1 km a mais de alcance se comparado à versão anterior, ou seja, agora o míssil lançado pela versão NG tem um alcance de alvo de 8 km. O míssil do novo sistema do exército é o MK-2, esse capaz de atingir alvos a uma altura de 4 mil metros, chegando o míssil a atingir velocidades próximas dos 2.500 km por hora. O RBS-NG pode também ser utilizado como arma anti-tanque contra veículos blindados leve, o que mostra sua versatilidade no campo de batalha. O outro ponto forte do sistema RBS-70 é sua fácil manobrabilidade, podendo o sistema ser montado e disparado rapidamente pelos militares do exército em qualquer ponto de necessidade que possa estar sofrendo de uma ameaça antiaérea. Suas visualizações e suas curtidas, são de muita importância para o crescimento do canal. Deixe seus likes. Obrigado! 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 AIN